Vêem aquela aldeia aqui atrás de mim? Aquilo é chacim. Claro, chacim, porque houve lá uma grande chacina. Foram os cristãos que chacinaram os mouros. Bom, e chacinaram-nos por uma boa razão. Imaginem que aqui onde eu estou, neste monte, havia um péssimo moro que exigia um tributo horroroso. Quando as pequenas, mesmo lá debaixo da alfândega da fé, queriam casar, aquele maroto exigia dormir com elas a primeira noite. Claro, àquela altura houve uns alfandeguenses que não concordaram e vieram por aí acima para discutir isso com o Moro. Mas o Moro tinha muitos, muitos, muitos guerreiros e eles eram muito poucos. Bom, quem lhes valeu? Estão a ver. Naturalmente vão pensar que é o Santiago. Não era o Santiago. Foi uma Nossa Senhora que, eles eram poucos e ficavam feridos, mas a Nossa Senhora trazia na mão um bálsamo milagroso, o bálsamo na mão e ferido que caísse, era ferido que se levantava de novo, de espada em punho. Bom, daí que aquela aldeia se chame hoje de Chacim, foi lá que os moros acabaram chacinados, e que esta colina, que é certamente um antigo castro do Neolítico, tenha hoje um santuário bem-honra de Nossa Senhora de Balsamão. Não é bálsemão, é bálsamão, porque trazia o bálsamo na mão.